Música 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 Outro brilhante palestrante da 23ª Semana Jurídica da Unip foi o Procurador de Justiça e Deputado Estadual, Fernando Capês, que abriu sua palestra destacando a qualidade de ensino da Unip, comandada pelo reitor, professor João Carlos de Gênio. O diploma da Unip é um diploma muito respeitado no mercado, pelos investimentos que fez o professor de Gênio e por tudo que vocês proporcionam. Nós queremos começar a consertar o problema da educação no Brasil pelo teto e não pela base. O professor de Gênio começou nos idos dos anos 70 com o curso objetivo. O curso objetivo já teria desaparecido se fosse uma aventura qualquer, se fosse um mero negócio e não um projeto sério de ensino. O curso objetivo continuou sendo um dos mais conceituados, transformou-se no colégio objetivo. E depois de consolidado o colégio, de consolidado o curso de preparação, veio a Universidade Paulista à Unip. Nada que é feito sem estrutura para em pé. Se o professor de Gênio quisesse, ele não precisaria mais estar com a universidade, porque dá dinheiro e investimento em gado, não é? E ele continua porque realmente tem comprometimento e eu estou comprometido com este projeto sério da nossa querida Unip. Parabéns ao professor de Gênio, parabéns às instituições Objetivo e aos professores e diretores que aqui se encontram. Aplausos 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 Tchau.